Já bota o capacete que é sonho de malandro, fecheu, fecheu Vem dar respeito, vagabundo Tomando uma calada pra tacar os pincos Nós aprendemos mudar foi da água pro vinho Da hora é ver os quebrados sonho construindo Da hora é ver os quebrados aprendendo e evoluindo Lembra que nós já dividimos pão e água com bolacha Que salvava pra poder matar a minha fã Que eu via minha casa largada quando a chuva veio do nada pra levar alegria E meus motos mais não levou Minha força pra ser um campeão não escolhou Mas soube se secar meu bom no criador Eu via fé motivação que eu precisava que eu buscava pra situação Menor vai na fé que gira mudão cê faz estilo long E não só pé mostrando tanto a pé Lembra das antigas da Valé Menor vai na fé que gira mudão cê faz estilo long E não só pé mostrando tanto a pé Lembra das antigas da Valé Tomando uma calada pra tacar os pincos Nós aprendemos mudar foi da água pro vinho Da hora é ver os quebrados sonho construindo Da hora é ver os quebrados aprendendo e evoluindo Lembra que nós já dividimos pão e água com bolacha que salvava pra poder matar a minha fã Que eu via minha casa largada quando a chuva veio do nada pra levar alegria E meus motos mais não levou Minha força pra ser um campeão não escolhou Mas soube se secar meu bom no criador Eu via fé motivação que eu precisava que eu buscava pra situação Menor vai na fé que gira mudão cê faz estilo long E não só pé mostrando tanto a pé Lembra das antigas da Valé Menor vai na fé que gira mudão cê faz estilo long E não só pé mostrando tanto a pé Lembra das antigas da Valé